É, e depois Rogério Betim, Rogério Betim que, né? Olha aí, olha aí, vai, investe todo o teu dinheiro na data AI, olha lá. Removeram os grupos de WhatsApp, apagaram tudo, excluíram todo mundo, investe teu dinheiro na data AI. Quer ganhar dinheiro fácil? Quer? Vai trabalhar, vai virar empresário, enfim. Procurar meios que levem um caminho que seja satisfatório. Agora dinheiro fácil? Do céu, só vai cair chuva. Tá aí, e oito mais, só cai ainda quando a gente pede adeus. O brasileiro é cego pela ganância, cego pela ganância. Isso aí, a plataforma caiu, tô aqui, ó. Vou passar a minha noite só vendo aqui as resenhas da plataforma. Não tô comemorando que as pessoas vão ficar no prejuízo, não. Mas é a ganância. Vê no comentário aí no meu canal, as pessoas ali com aquela, né? Com aquele pensamentozinho, ah, porque o quê? O vídeo não sei o quê, não sei o quê. E aí, comenta aí agora. Diz que o Rogério Betim tava doido.